Bom, vamos voltar a falar de Libertadores. Hoje é quinta-feira, vai ter muita bola rolando aqui na tela do Fox Sports, vai ter muita Libertadores e com detalhe, lanterna em lanterna do Grupo 5, o Cruzeiro enfrenta hoje a Universidade de Chile com transmissão exclusiva aqui da Casa da Libertadores. E nesta quarta-feira, o time do Mano Menezes treinou no estádio do Colo-Colo, fez o reconhecimento do estádio nacional, local da partida de logo mais. Portanto, de Santiago, as informações com Ricardo Lai. Hoyos está de olho na sala de imprensa. A curiosidade do técnico da Laú pode se estender ao adversário. Mas o Mano Menezes vai deixar os chilenos só na vontade, porque o último treino foi com os portões fechados. Não aqui no estádio nacional, mas sim no estádio do Colo-Colo. Aliás, o cacique venceu o clássico do último domingo e a derrota da Universidade de Chile continua repercutindo. A missão é impedir a reação da Laú. E para isso, o treinador do Cruzeiro promete mudanças. Temos que fazer pequenas alterações para encaixar bem, não dar espaços para esses jogadores no campo, tirar o melhor das características dos jogadores que temos. É isso que fizemos nesses dois treinamentos. O retrospecto contra a Universidade de Chile é extraordinário. 100% de aproveitamento, quatro jogos, quatro vitórias. A última em 2014, aqui mesmo em Santiago. Henrique, Fábio e Dedé jogaram naquele time e agora estão de volta à capital chilena. Uma boa lembrança no estádio que também tem recordações tristes. A memória está ali, preservada na arquibancada, quando em 1973, o local foi usado como campo de prisioneiros e execuções foram feitas durante a ditadura de Augusto Pinochet. A Libertadores é muito histórica, né? Porque você visita países que têm história forte de lutas no passado, até de alguns fatos, né? Que a gente estudou lá no tempo escolar e tem a oportunidade de vivenciar pessoalmente como nós estamos vivenciando aqui. Mas o mais importante nessa hora é o futebol. Essas coisas ficam na nossa memória. A pior derrota na história do estádio nacional ficou para trás. Mas daqui para frente, o Cruzeiro não pensa em outro resultado. Vencer seria um presente tanto para os torcedores, especialmente com o aniversariante Lucas Romero. Espero que amanhã a gente consiga um truque. É, vai ser jogão, hein? Vai ser jogão de bola na Universidade de Chile e Cruzeiro. Eu olho esse estádio nacional e lembro logo da Copa de 62. Lembro logo de garrinhos, né? Oh, que saudade. Mas com certeza vamos ver um grande jogo hoje pela Libertadores. Cruzeiro precisa vencer, hein? O Cruzeiro precisa vencer. E se tem Cruzeiro no Chile, me vem à cabeça um nome que está na história do clube. E o Ricardo Lai? Bem acompanhado. O Ricardo Lai está recebendo este personagem na concentração do Cruzeiro. Olha aí o mal donado, hein, Ricardo Lai? Está fininho, podia estar jogando ainda, hein, Lai? Presente o nosso convidado aí, já mandando um grande abraço aí para o mal donado. É isso aí, Calheiros. Bom dia para vocês. Bom dia, Fox. Quero falar uma coisa para vocês. O sofá está afundando aqui, viu, Calheiros? É pesado, é muito título. É muito título. Com o Cruzeiro lá em 2003, é muito título, muito título. E você falou que o mal donado está fininho. Ontem o mal donado foi ao hotel, a concentração do Cruzeiro, inclusive recebeu essa camisa aqui, linda camisa do Cruzeiro. E recebeu, ganhou, das mãos do Fábio e do Thiago Neves. Essa camisa fica para sorteio ou não? Brincadeira, essa camisa é bem, guarda a camisa aí. Aí, mal donado, conta para a gente o que o Thiago Neves falou para você. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo. Ele falou que eu estava melhor que ele. Estava mais magrinho, estava bem para jogar. Foi engraçado, depois que até eu fui complementar o professor Mano Menezes também, e falou a mesma coisa. Falou assim, trouxe já a chuteira, pronto para jogar. Mas foi um momento muito legal ter ido no hotel, poder complementar vários amigos que eu deixei daquela época. E eu torço para que o Cruzeiro possa sair com a vitória hoje daqui do Chile. Ele espera, mal donado, que o Cruzeiro saia com a vitória, porque ele é do Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, mas também porque é do Colo-Colo. Sim, sim. É torcedor do Colo-Colo, né? Sim, totalmente. Primeiro Colo-Colo e não quero que a Universidade do Chile ganhe, não. Quero que o Cruzeiro ganhe e Colo-Colo. Vou torcer para o Cruzeiro, tem um grande elenco. Não começou muito bem ainda a Libertadores, mas tem jogadores muito experientes que podem marcar uma diferença muito grande hoje à noite. Pessoal, o Maldonado está na escuta e à disposição dos questionamentos. Ô, Calheiros, eu fico imaginando que não passa na cabeça do Maldonado, fininho do jeito que está. Ouvido do Mano Menezes, o Cruzeiro, numa situação difícil do jeito que está. Falar, e aí, trouxe a chuteira? Nossa, o coração deve coçar o braço ali. Tipo, ó, não trouxe, mas eu pego uma ali com o colega. Deve dar um desespero para entrar em campo. Eu quero aproveitar, Maldonado, seu conhecimento aí do futebol chileno, porque a Universidade de Chile foi um time que mostrou uma qualidade, mostrou uma força muito grande, especialmente naqueles anos ali, em 2010, 2011, 2012, surgindo, inclusive, o Montijo e outros jogadores muito importantes. Agora, teve uma queda. Como é que você está vendo essa retomada do time e os cuidados que o Cruzeiro tem que ter essa noite? Abraço para você, Maldonado. Abraço, bom dia. Na verdade, a Universidade de Chile, como você falou, ele teve uma época muito boa, quando o Sampaoli era o treinador da Universidade de Chile. Revelou muitos jogadores importantes, como o Montilho, que teve uma passagem muito boa pela U. E a Universidade de Chile, cada ano, vem crescendo como clube. Tem que ser reforçado agora para essa Libertadores muito bem, com jogadores de muita experiência. E sempre um time complicado de enfrentar, até pela história da Universidade de Chile, aqui dentro do Chile também. Mas eu vejo, teve um... Colo-Colo ganhou. Colo-Colo vinha de muitos problemas durante duas semanas, o treinador tinha pedido para sair, aí os jogadores insistiram que ele não saísse, que jogasse o Clássico. Colo-Colo ganhou, e aí começou agora os problemas com a Universidade de Chile. Mas, com tudo isso, mesmo assim, continua sendo um time muito perigoso, tem bons jogadores, jogadores que jogaram em alto nível. E acredito que hoje à noite vai ser um grande jogo. Mas eu espero que o Cruzeiro possa fazer um grande jogo, que possa ter essa vantagem para passar para a próxima fase. O Maldonado, bom dia. É o Flávio falando. Tinha que perguntar sobre o futebol chileno, rapidamente, porque o Chile aproveitou muito bem uma geração brilhante, talvez a melhor geração que o Chile teve nos últimos anos, e ganhou uma Copa América, acho que foi a grande conquista que o Chile obteve, mas não se classificou para a Copa do Mundo. Como é que está sendo essa transição de gerações, e o que se espera do futebol chileno agora, com o Rueda como técnico? Maldonado, bom dia para você. Bom dia, Flávio. Na verdade, a gente espera muito do Rueda, conhecemos muito bem o trabalho dele. Logicamente, é uma geração que hoje em dia praticamente vai jogar a última eliminatória, e depois pode ser um... Não sei se realmente todos vão conseguir jogar a Copa do Mundo, a próxima. e é uma busca constante de jogadores novos, de uma renovação total dessa seleção, que para nós, para o Chile, é a melhor seleção da história pelos fatos conseguidos, duas Copas América, e muitas outras coisas. Então, eu não sei se a gente poderá ver outra geração igual a essa que a gente tem hoje. esperemos que sim. Mas o Chile está muito bem, está caminhando muito bem. A seleção tem entrado num método de trabalho muito bom, com os treinadores de características muito modernas, desde a época que o Bielsa entrou pela primeira vez, que começou a mudar o futebol do Chile. E assim, consequentemente, entrou depois o Sampaoli, depois veio outro treinador Pizzi também. E hoje, o Rueda que vem para substituir tudo isso e entregar uma base boa para o Chile, entregar a experiência dele, entregar coisas novas, métodos diferentes. Acredito muito que a seleção possa manter seu nível como teve até hoje vários jogadores jogando pela seleção. Legal. Está aí o Maldonado fazendo uma análise do Rueda, a seleção chilena, que tem um trabalho forte pela frente. Maldonado, para a gente encerrar do lado de cá, daqui a pouco o Ricardo lá e finaliza do seu lado, perguntinha simples, perguntinha básica que a gente faz para os nossos comentaristas, eu vou perguntar para você também. Qual o resultado do jogo de hoje, Maldonado? Placar. Hoje, eu acho que o Cruzeiro ganha 2x0. Boa, não pipocou nem nada, foi rápido. Anota aí. Então, já que foi rápido e parece que foi fácil, quem é que balança a rede duas vezes, Maldonado? Eu acho que vai ser Thiago, tenho muita confiança no Thiago e também acredito que o Rafael Sobbs também possa fazer. Opa, boa, boa. Obrigado, Maldonado, pela participação aqui no Bom Dia Fox. Ricardo Lai, por favor, se despeça aí nosso nome do nosso convidado, Lai. E o Maldonado falou 2x0, 2x0 foi o placar do último jogo do Cruzeiro aqui contra a Universidade de Chile em 2014, o Henrique estava naquele jogo, o Fábio e o Dedé. Então, o Cruzeiro tem um retrospecto extraordinário contra a Universidade de Chile, quatro jogos até agora na história e quatro vitórias. Vai jogar hoje no estádio que tem muita história para o Cruzeiro. O primeiro título da Libertadores do Cruzeiro foi no estádio nacional aqui do Chile contra o River Plate naquele jogo de desempate já que tinha vencido lá em Belo Horizonte, perdeu na Argentina e aqui no campo neutro no estádio nacional do Chile, o Cruzeiro se sagrou campeão. Obrigado, Maldonado. A gente se vê no jogo, porque o Maldonado trabalha numa rádio aqui e vai estar hoje no estádio, né? Vou estar lá no estádio hoje à noite comentando tudo o que vai ser esse grande jogo hoje. Jogo exclusivo do Fox Sports Universidade de Chile e Cruzeiro na tela da Casa da Libertadores. Eu volto com vocês, pessoal. Legal, valeu, valeu, Ricardo Lai. Legal também rever o Maldonado. Tenho certeza que a torcida do Cruzeiro adorou, né? Porque olhou o Maldonado e lembrou daquele ano, daquela temporada mágica de 2003, que aliás, rendeu inclusive essa coroa aqui, no escudo do Cruzeiro, a tríplice coroa, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. O retrospecto aí é bom, de quatro confrontos deu Cruzeiro. Sempre, né? Sempre Cruzeiro. Tomara que seja assim hoje. Agora, vou dizer uma coisa, é o jogo do ano para o Cruzeiro, hein? O ano mal começou, nós estamos em abril, mas o Cruzeiro começou, entrou na Libertadores como candidato forte ao título pelo elenco que tem, pelo Mano Menezes, pelo futebol que vem jogando, que vinha jogando e tudo mais, organização, aquela coisa toda, mas começou o ano trôpego, né? É. Aí ganhou o título mineiro, bem, mas a Libertadores, a situação do Cruzeiro é crítica, realmente o Cruzeiro precisa ganhar o jogo de ano. Não venceu. Apenas um ponto e hoje, se perder, vamos bater na madeira aqui, mas se perder, a Laú vai abrir seis pontos de vantagem para cima do Cruzeiro. Não pode. Não pode. Vamos lá, porque em jogo, com arbitragem de vídeo, já estou falando da Copa da França e é o Arco de Vídeo. Foi para todos.